Prepare sua salada de repolho da próxima vez assim, fácil e muito rápida e pronta em apenas 10 minutos. Eu tenho certeza que você vai adorar essa receita deliciosa. E para começar vamos precisar da metade de um repolho. Aqui eu vou passar o descascador de legumes. Se você quiser você pode estar passando num ralador ou cortando bem fininho com a faca. E se você está assistindo esse vídeo até aqui já chega no botão curtir e comenta eu amo receita fácil. E também coloca a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Aqui eu vou passar o nosso repolho para um recipiente. Em seguida vamos acrescentar meia cebola picada. Aqui se você quiser você pode estar usando a cebola roxa. Vou colocar também uma cenoura ralada. Em seguida coloque meio pimentão picado verde. E coloque também um tomate sem semente picado. E agora vamos misturar. E o beijão especial de hoje vai para Maria José. Ela mora em Minas Gerais. Um beijão minha querida para você e toda a sua família. E muito obrigado pelo carinho. E se você conhece aquela pessoa que é apaixonada por salada, gosta muito de salada. Marca ela aqui para ver esse vídeo. Aqui eu vou colocar 30 gramas de azeitona. Vou colocar uma batata cortada em cubinhos e cozida. Vou colocar uma colher de uva passas. Vou colocar também cheiro verde. Coloque sal. Lembrando que o sal é a gosto. Coloque também pimenta do reino. Lembrando que todos os temperos são a gosto. Se você quiser você pode estar tirando e colocando. Coloque orégano. E vamos misturar tudo muito bem. Ah, e eu também quero saber o que você acrescentaria nessa receita e o que você tiraria. E coloca aqui para mim nos comentários qual é a receita que você quer ver nos próximos vídeos. Agora eu vou colocar 180 gramas de maionese. Você pode estar colocando a quantidade que você mais gosta. Se você gosta de pouca maionese, pode estar colocando menos. Se não, pode colocar mais. E agora vamos misturar tudo muito bem. Essa receita é maravilhosa. É de dar água na boca. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer essa receita na sua casa, no almoço de família ou no almoço no seu dia a dia. Essa salada é maravilhosa. Chega a dar água na boca. E toda vez que eu como essa salada, eu lembro de momentos de festa. Muito gostoso e muito fácil de fazer. E essa salada fica pronta em 10 minutos. Aqui eu coloquei um pouquinho de cebolinha só para dar um charme. E olha só que delícia que ficou essa salada. Eu particularmente amo salada. E você? E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.